Hoje eu venho do Aquaman Minha garota fazendo 9 meses O Bolt dá posse vezes pra passear Como a mamãe vai errar o lixo, já dá pra passear de mim Tadinha da galinha que uma garanta também tem coxinha A diferença de uma coxinha grande é uma coxinha pequena Essas que eram filhos, essas que eram filhos, mataram o ficatinho Soliana! Soliana! E é isso, o mozão acordou agora, vai comer Três horas da tarde Trabalho de ativo da manhã Trabalho de ativo da manhã Trabalho de ativo da manhã E vou tomar com meu cafezinho Quero café! Quero café! Esse é o meu O teu tá ali, já vou fazer Ó, ó Ó, ó Ó o vento gostoso, que é ó Calorão Daqui a pouco eu vou fazer as fotinhas de 9 meses Então, bora Então, bora Era uma vez importante Pronto Bom dia com yoga Só não fiz o yoga hoje Bota frutinha e virou brinquedo Frutinha eu nunca botei ele Então, tá legal Vamos lá Voador, voador Deus do céu Tá bem tranquilo, bem tranquilão, né filha? Isso O 9 meses tá ali, lookzinho, sandalinha Coloquei lençol assim por cima pra ficar um fundinho cinza Vou tentar dar uma acalmada nela Fazer umas fotos Só não vou conseguir tirar foto Cuidar dela pra ela não cair da cama E gravar ao mesmo tempo Cê filma e fala Cê é o bichão mesmo, hein doida Mas aí vocês vão ficar com as fotos aqui no vídeo Como eu sempre... Como a gente sempre posta, né? Como a gente sempre coloca Né, Sofia? Olha que laço lindo Ai, eu amo esse laço Ó Garota A calcinha aqui, look desse vestidinho Tava lá na minha mãe Ela tava usando ontem, sujou Ficou lá Aí botei essa calcinha de unicórnio mesmo Vou ali tirar as fotinhas O pai tá passando aspirador Sofia adora o barulho de aspirador Ama, ama, ama Né, filha? Ai, tem todas essas roupas aqui pra guardar dela, ó Eles estão ali Ai mais aquela caixa branca ali cheia de roupa dela Aqui tá banheira, cadeirinha Tá tudo fora do lugar, né? O apartamento é assim Uma zoa E aquele cestinho rosa ali Atrás É roupa nossa, né? Pra guardar, dobrar Já vou guardar tudo aqui Arrumei aqui assim, bem lindo, ó Os sapatinhos dela Mostrei ali no Instagram E... Olha só, os cabides Tá tudo vazio Porque tá tudo ali, né? Pra guardar Obst Tá no óculos Aí falta fazer a fotinha na poltrona amarela, né? Filha Que eu vou fazer E uma foto também com um bórezinho Bem legal No elefante E aí quando ela fizer um ano aí Vai ter umas montagens Bem legais Pra... Da gente acompanhando, né? Esse... Opa! Esse passo a passo aí Esse... Crescimento Desses meses de vestiários Esse acompanhamento aí Mês a mês Em fotinhas Ai, eu adoro E... Acho que é isso Que eu tinha que falar com vocês Vou contar um pouquinho aí Como é que tá sendo Hoje é o domingo, né? 20 de fevereiro de 2022 E eu faço nove meses, pessoal! Yeah! Nove meses! E eu tô procurando você ser da mamãe Oh, meu Deus! Oh, muito! Beijo! Vou dar um beijozinho pra você aqui Tu pode falar até mais Mas eu carrego o grito no contato, só bela Yeah! Camisa de time Esse é o modelo da que... Tu pode falar até mais Mas eu carrego o grito no contato, só bela Guilherme Tinha Guilherme 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 Em E nasce uma mãe E nasce um coque Um coque bem faxineira mesmo Mas fez esse coque aqui Roda da IT no tapete de yoga pra fazer minha yoga diária E aí eu Tive que usar um coque assim pra não Incomodar atrás, bem no topo da cabeça Aí o combo comecei a limpar a casa E tal, cuidar da filha, né Fazer os papazeres, mantive o coque O óculos continuou lá Sempre caindo, né filha Já tô aqui com a roupinha de academia Falta só colocar bolsa e tênis, né filha E a gente finalizou as fotinhas de Nove meses Né garota E aí a gente fez essa fotinha na poltrona amarela E vocês vão ver a foto aí no vídeo Nossa foi bem difícil Porque o lacinho não fica mais no cabelo dela direito Aquele lado de emildinho e no espinhozinho Eu não tenho aqueles elásticos pequenininhos Eu tenho que comprar, sabe Pra poder fazer uma chuquinha Pra poder pendurar o lacinho Enfim, né Coisas que mãe quando começa a fazer as fotos de meu adversário Não pensa Mas agora Falta aí dez meses, onze meses e um ano Né filha Então são só mais três fotos Mamãe vai dar um jeito de botar o lacinho laranja ali Pra continuar fazendo essa foto aí da poltrona Pra depois fazer uma montagem aí bem legal Uma fotinha bem legal Uma recordação, uma memória bem bacana E é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que vocês gostem desse acompanhamento mensal Dessa maravilhosa Que tá crescendo muito rápido Deixa o seu like E ativa o sininho pra não perder nada Beijos Fui Fomos